Monarquia africana tem novo soberano A sucessão de um chefe de estado, um soberano em uma monarquia, ao contrário de outros regimes, é um acontecimento natural que transcorre sem traumas para a sociedade, baseado na instituição familiar e na tradição de cada povo, como pudemos ver na história recente. No reino da Espanha, após a abdicação do rei Juan Carlos, assinada no dia 18 de junho de 2014, seu filho, o até então príncipe das Astúrias, foi proclamado rei às zero horas do dia seguinte, 19 de junho, sendo coroado no mesmo dia no Palácio das Cortes, o Parlamento Espanhol. No Império do Japão, após a abdicação do imperador Akihito, em 30 de abril de 2019, o príncipe Naruhito ascendeu ao trono do Crisântemo como o centésimo vigésimo sexto imperador do Japão, a partir de 1º de maio daquele mesmo ano, embora a cerimônia de sua entronização viesse a acontecer a 22 de outubro. No reino Zulu, monarquia subnacional sul-africana, após a morte do rei Godwil Sualitini, em março de 2021, sem antes nomear seu sucessor, um longo e complexo processo dentro da enorme família real Zulu, só terminaria seis meses depois, com a coroação do atual rei, Unisuzulu Zulu. No Reino Unido, após o falecimento da mais longeva rainha da atualidade até então, Elizabeth II, em setembro de 2022, seu filho e sucessor imediato, até então príncipe Charles, tornou-se imediatamente rei, mesmo antes da cerimônia de coroação que viria a acontecer oito meses depois, em maio deste ano. No último dia 29 de julho de 2023, a entronização de outro monarca africano chamou atenção para uma importante diferença nesses processos de sucessão que muitas vezes passa despercebido, o contraste entre patriarcado e matriarcado. A maioria das monarquias no mundo tem sua sucessão baseada em uma estrutura patriarcal, na qual o filho mais velho do sexo masculino tem precedência sobre o mais novo e este sobre a filha do sexo feminino, ainda que mais velha na linha de sucessão. É o que acontece no caso da família Grimaldi e Soberana, do pequeno principado de Mônaco, por exemplo, onde mesmo tendo a princesa Gabriela nascida dez minutos mais cedo que seu irmão gêmeo, o príncipe Jacques, ocupa o segundo lugar na linha de sucessão. Em resposta a inúmeras críticas feitas atualmente sobre este sistema, a maioria das monarquias europeias vem modificando suas regras de sucessão e adotando o critério da primogenitura absoluta, ou seja, o filho mais velho de um soberano, independente do sexo, tem precedência na linha de sucessão, como no reino da Bélgica, onde a princesa Elizabeth, mais velha que seus dois irmãos, os príncipes Gabriel e Emmanuel, é a herdeira aparente da coroa belga, vem sendo preparada inclusive militarmente para a sucessão. Na África, no entanto, especialmente em nações de raiz banto, vemos como funciona um outro modelo de sucessão monárquica, baseada em uma estrutura matriarcal. Em uma monarquia africana, como no reino de Mumbata, Congo, podemos encontrar o verdadeiro sentido da palavra matriarcado. Neste reino, como em praticamente todos os outros, a sucessão também se dá dentro de uma família, a família real, com pai, mãe e filhos. No entanto, homem e mulher não são concorrentes que disputam o poder uns com os outros, mas desempenham papéis distintos e independentes. Na realeza do Congo, há um rei que exerce, de fato, o poder político sobre o reino, como também há uma rainha. Neste caso, não sua esposa, mas sim sua mãe. Apesar de atribuir-se o título de rainha à esposa ou às esposas do rei, sua mãe tem precedência sobre elas, sendo chamada a grande rainha ou a rainha-mãe. Como na natureza, os animais são ensinados, preparados por suas mães, cabe à rainha-mãe educar, ensinar e preparar aquele que governará o reino. Desta forma, seus filhos também se casarão, constituirão família, gerarão descendência, mas é a filha da princesa, irmã do rei, não o rei, que carregará o direito de sucessão. Na tradição Congo, a rainha-mãe, observando atentamente seus netos aptos à sucessão, ou seja, os filhos de suas filhas, princesas, irmãs do rei, é ela quem escolherá e preparará o sucessor do rei quando findar seu reinado, e da mesma forma, será sua filha quem transmitirá a linhagem real para as próximas gerações. E o clã Kizulo, descendente de Nisaku Nevunda, o primeiro embaixador de um reino africano na Europa, sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em 1608, no Vaticano, descendente de Luquene Luansansi, matriarca do reino do Congo, e soberano do reino de Mumbata, sufragane do Império do Congo, ilustra muito bem esta tradição de sucessão matrilinear. Neste último dia 29 de julho, ante a presença de embaixadores de vários países, como Estados Unidos, Itália, Israel, Moçambique e Reino da Noruega, além de representantes de outras monarquias subnacionais, como os reinos de Bailundo e Guarama, aconteceu, na antiga fortaleza de São Miguel, conhecida como Forte Velho, sede do Museu de História Militar de Angola, o almoço de celebração da amizade entre o reino do Congo Mumbata e os povos do mundo, no qual o sucessor do falecido reino Isola Messo foi entronizado em uma cerimônia tradicional e apresentado publicamente como o novo rei de Mumbata, Zombo, Bambata, um dos mais importantes reinos sufragâneos do grande Congo, visto que precede a sua fundação. Uma vez que o mito fundador do reino do Congo começa com o casamento de Nimian Zima, chefe do povo Pemba, com Luquene Luansanzi, filha de Insaco Klau, chefe do povo Mumbata. Este casamento consolidou uma aliança entre os dois povos do qual teve origem o reino do Congo e o filho deste casamento, Nimian Luquene, foi o seu primeiro rei. A partir de então, o reino do Congo foi estabelecendo alianças e acordos de proteção mútua com os povos vizinhos, conquistando outros, constituindo uma espécie de federação de reinos, cada um governado por um rei, e todos deviam obediência ao Manicongo, o rei, senhor de todos os Congos. O Manicongo partilhava o poder com um conselho real, chamado Mumbanda Mumbanda, traduzido aproximadamente como o topo do topo, uma espécie de assembleia responsável pela tomada de decisões, criação de leis e, principalmente, pela eleição do próximo Manicongo, entre os vários candidatos apresentados pela nobreza dos reinos sufragâneos, em um longo processo que se iniciava após findado o último reinado. No entanto, os descendentes de Luquene e Luansansi governaram Mumbanda desde a fundação do reino do Congo até o último reino, Zolamesso Antônio, do clã Kizumi. Ainda durante sua vida, a rainha-mãe, observados os príncipes aptos à sucessão e confirmando profecias ancestrais, indicou como sucessor do reino Zolamesso o príncipe Mufumo Makito, secretário para a Política e Diplomacia do Reino, filho da irmã do rei, Catarina Ongani, que a sucederia como a próxima rainha-mãe. Após o falecimento do reino Zolamesso, iniciou-se o processo de sucessão e, em visita à Algueia de Quingombe, sua terra natal, o príncipe recebeu das mãos do secretário do reino para assuntos tradicionais e culturais os símbolos tradicionais da realeza, o colar de dentes de leão, o bastão de pau preto, a pele de leopardo e sua ticeça, tornando-se desde então o príncipe regente, condição que viria a ser confirmada por sinais de ordem espiritual que seriam verificados desde então como a aprovação do Deus criador de todas as coisas e de seus ancestrais. Em visita ao Vaticano, juntamente com outros membros da corte, além de outros nobres e monarcas africanos que visitavam a Praça de São Pedro, foi exatamente em frente ao príncipe de Mumbata que o Papa Francisco, após ouvir sua voz dizer sou descendente de Negrita, como era conhecido seu ancestral Nisaco Nevunda, algo que talvez nunca tenha esperado em suas celebrações e aparições públicas, mandou parar o Papa Móvel, virou-se para o príncipe e o abençoou com o sinal da cruz. No início deste ano, em visita a um local considerado sagrado às margens do rio Kwanza, um incomum arco-íris surgiu ao redor do sol, sendo registrado pelo próprio príncipe e entendido como um sinal de reconhecimento e aprovação da sua condição real. Desde então, o príncipe Makito tem cumprido extensa agenda pública, acompanhando o presidente e ministros de Estado em eventos nacionais e no exterior, reunindo-se com representantes de outras nações estrangeiras, autoridades militares, civis e religiosas. Diante destes fatos, em consonância com a tradição Mumbata-Congo e concluindo o processo de sucessão, o Nkanda Máximo e detentor do poder de voz, em nome de sua majestade a rainha-mãe, convocou os irmãos e sobrinhos diretos do falecido soberano, sua majestade, reino Zolamesso, em tono e binga, e membros da corte real do reino de Mumbata, Zombo-Bambata, reunidos ante o poder espiritual dos ancestrais da família real, em uma cerimônia familiar e privada no antigo edifício onde sua majestade, o reino Zolamesso, tinha seu gabinete no município de Quilambe e Quiaxianti, presidida pelo representante de sua majestade, a rainha-mãe, seu irmão, tio Suana, Nkanda por via matrilinear, consagrou o jovem príncipe a suceder o trono do reino de Mumbata, Zombo-Bambata. A cerimônia familiar e privada teve como objetivo principal transmitir ao futuro rei a Mumbeli Lulendo, espada ancestral portada pelos soberanos do reino transmitido de geração em geração, bem como também os bens e pertences simbólicos do reino à corte real para a composição do futuro gabinete. A cerimônia pública de entronização do reino Fumo Maquito III teve lugar no Forte Velho de Luanda, foi oficiada pelo ministro de Assuntos Tradicionais e Culturais do Reino, Papa Kikacissa, que explicou o porquê da linhagem matrilinear na associação do reino. Essas vossas irmãs é que vão fazer a vossa descendência. Vocês vão manter os filhos que vão nascer, vão pertencer à família da mãe. Então é aquilo que o poder da família, o poder do reino, o poder dos antepassados volta sempre à mãe. E vamos ver nem aos animais, nenhum galo que anda com pintinho, nenhum toro, um boi, que você vai ver um pequeno boino andar atrás dele. Todos os animais só acompanham a mãe. É aquilo que vamos falar, as pessoas que conhecem muita coisa, nem seja as pessoas que fazem guerra, quando você mata uma criança, principalmente uma mulher, mãe, o teu castigo é enorme. Porque quando matas uma mulher, mataste a nação. Em seguida, tomou a palavra o Nkanda Máxim, tio Suana, que explicou a importância deste momento para o reino e para a nação. hoje em dia se fala de empoderamento da mulher, não é? É isso que é africano. A tradição nunca vai morrer. E até na história, o nosso salvador mais conhecido é Jesus Cristo, não é? Mas o nome vai à frente de quem? Da Maria. Todos os dias os cristãos católicos rezem a Maria. por isso é sempre tradução antiga, não africana. Nós estamos a banar ou a bafar essa atenção das outras. E por isso explicou o Klan. Klan é materna. Eu quando chamo tio, sou tio materna. Materna. E hoje em dia estamos a dar início ou início ou um passo na intronização do nosso príncipe Marquinhos. Da história, o nosso combate é grande. Espera que estão aqui. Seja a semente que vai fermentar. Queremos avançar. Naquela cadeira vazia tem que ter alguém. Hoje em dia, no começo, vá conjunto fazer isso. Ele ainda é prece e não é. Vamos trabalhar tradicionalmente rezando ao omnipotente que o português hoje diz Deus não. Como dizem Zabe não? Como tu lê? Lê. Como tu lê? Lê. Tu lê não que lê? Lê? Lê. Lê. pelo ministro Papa Kikassissa Mufumu Makito foi oficialmente entronizado passando a ser desde então rei Makito III do reino de Mumbata Zombo Bambata sendo imediatamente saudado pelas autoridades presentes. oh eterno omnipotente estamos aqui reunidos por um assunto que vai iniciar que vai à frente esse é o lugar que o nosso príncipe da manhã será tornar possa tornar o rei que seja abençoado esse lugar de maneira que indo voltando reposando nosso espírito encontra aqui refletindo mais ao final do certame sua majestade condecorou várias autoridades presentes com a ordem do leão a qual passa a ser soberano o grão-mestre entre os agraciados com o primeiro grau da ordem destacam-se os embaixadores da Itália Israel Moçambique e do reino da Noruega reconhecimento dos seus esforços juntos ao governo de Angola na diplomacia economia e projetos sociais sua majestade real Makito III além de rei de Mumbata Zombo Bambata um dos reinos sufragâneos do império do grande Congo também é príncipe da corte do grande Congo tendo sido homologado em 2018 após audiência com sua eminência o profeta Simão Kimbang 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 líder máximo da igreja de Jesus Cristo sobre a terra e autoridade suprema da UCTA União dos Chefes Tradicionais Africanos órgão que tutela o Supremo Conselho Real da corte do império do Congo concede em Kinshasa na República Democrática do Congo reconhecendo a linhagem a origem sua tribo e seu encanda o gabinete de sua majestade rei Makito III escreveu para sua excelência João Manuel Gonçalves Lourenço presidente da República Angolana e para o Ministério da Cultura informando e certificando a autenticidade do título do monarca A Constituição da República Angolana reconhece oficialmente em seu capítulo terceiro a autoridade dos reis e chefes dos reinos tradicionais A coroação de sua majestade será anunciada oportunamente uma vez que Makito III também é príncipe o mais novo membro do Fórum dos Soberanos e Líderes Tradicionais Africanos com sede em Abidjan na costa do Marfim importante organização africana presidido por sua majestade rei Tifzi King David El-Gaddafi Viva Angola Bem haja rei Nisolamesso Longa vida ao rei Makito III E este foi o Plantão Monarquia News Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal e fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico e aí de... Obrigado.